Se fecha, Du! Se fecha! Olha lá, pescou, velho. Tem mais jeito. Não adianta estourar, não adianta estourar. É dois minutos pra fazer isso aí. Vai, 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 vai! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Grande, é isso aí, fechando. Bom, primeiro round de sucesso, sem novidade. Me lembro que os cinco primeiros rounds é só fazer e vai sair em dois minutos. O sexto, o sexto que é... pega pra acabar... quarenta. Dez, dois, três, um, aço, Causey. 보면 combando, puterem combandos. 2,二, 3, 2, 30... 2, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2... It's mostrado, wish to be retired, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1. Vamos! Pode curar a perna? Ah, do meu filho! Já foi bem a perna de raiva, pessoal! Vai! A perna de braços! A perna de braços! A perna de braços! A perna de braços! Bora! Bora pedalar! A perna de braços! A perna de braços! A perna. A perna de braços! A perna de braços! Vitor! Nadia! Vitor! 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 Bora! Bora! Cabe? Boa, vire, saia, saia Vamos lá, vamos lá Boa Boa, vire, saia Boa, vire, saia Boa, vire, saia, saia Boa, vire, saia, 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 sa A CIDADE NO BRASIL 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 Boa! Boa, isso aí! Pode parar ali!